Música 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 E eu já, 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 eu já E eu já, eu já, eu já, eu já, com música Xixi, xuiu, fiou, fiou Do major, do, major I'm going to ask you... Do a jovem? Poce doane brunele, são um plençãs a mele, Sã curgara de um pãção, sã meau cu mânul da drago. Poce doane brunele, são um plençãs a mele, Sã curgara de um pãção, sã meau cu mânul da drago. Ai sa venha sa venha sa venha Põi na mõi de tocha meia Ai sa venha te-o canuça O adus a-l-e-a mea mea trus Ai sa venha sa venha sa venha Põi na mõi de tocha meia Ai sa venha te-o canuça O adus a-l-e-a mea mea trus Mariotate! Supe, chora! Muzica Hai sa venha sa venha Põi na mõi de tocha mea Cã ne trecem namii viata Si ne-a mea trus Hai sa venha sa venha sa venha Põi na mõi de tocha mea Cã ne trecem namii viata Si ne-a mea trus Peu si eti, pei eti De nimica nu mai stiu Hada ui tchau ade virba Naba inipa bebi Cã ne trecem namii viata Cã ne trecem namii viata De nimica nu mai stiu Soltara, torna transparissa Patron, se deixou fulhiza